...de Flamengo, de Brasil, com o jogador Gabigol, passamos às perguntas. Custódio de Souza, custódio Flá. Hoje o time jogou bem, porém perdeu muitas chances claras de gols que poderiam garantir a classificação. Falta mais frieza e concentração na hora da conclusão? Então, acho que o nosso time, ele cria bastante, ele tem muitas chances. E mesmo se fosse, sei lá, 5, 6, 7, não estaria definido o confronto. Então, sim, temos que melhorar, mas conseguimos fazer 4 gols. Em outras partidas também fizemos 4, 5, então creio eu que não está de mau tamanho. Mas sim, precisamos melhorar sempre, sempre, sempre melhorar. Vamos treinar mais e quem sabe executar melhor. Mas eu acho que ruim não está não. Renan Moura, Rádio Globo. Boa noite, Gabriel. Sexta, o técnico Chichi convoca a seleção brasileira com a chance de você novamente ser convocado. Como você se sente entre defender o Brasil às vísperas da Copa do Mundo e desfalcar o Flamengo? Se sente dividido? Dividido não. Quando eu estou no Flamengo, eu vou dar a minha vida, como sempre. E quando eu estiver lá, eu também vou dar a minha vida. É a minha seleção, é a minha pátria. Então, é sempre uma honra ser convocado. Claro que sexta-feira vamos esperar a convocação, vamos ver se pinta meu nome lá. Mas é claro que o meu sonho é estar sempre indo para a seleção e disputar uma Copa do Mundo. O que eu quero mesmo é ser campeão. Eu acho que ser artilheiro só não compensa. Eu acho que já fui artilheiro de inúmeras competições. Mas o que sempre fica marcado para mim é o título. Então, é o que eu busco. A gente está longe ainda, temos mais um confronto contra o Olympia, é muito difícil em casa. Então, é pensar passo a passo e fazer os gols para ajudar a equipe e também as assistências. Flávio Amêndola, TV Vanna. Parabéns pela vitória, pelos gols. Hoje, o jogo dentro de campo foi muito pegado, com muitos cartões amarelos distribuídos pelo árbitro. Como controlar o psicológico em uma partida tão decisiva e quente como essa? Foi falar do investiário que a gente tem que ter calma. Claro que é difícil, né? Você está ali dentro do campo e acontece muitas coisas que talvez saiam do seu controle. Mas acho que fomos bem, combatemos, disputamos. Libertadores tem um pouquinho disso também, é diferente do quadro brasileiro. Então, creio eu que fomos bem. Fomos íntegros e fomos corretos em cima da bola, não tentando machucar ninguém. Uma pena o que aconteceu. Mas eu acho que nosso time foi muito bem, a marcação dura, tanto eles quanto nós. Ángel Benítez, Rádio Caritas, 680 AM. O que é o que faz com que o equipe seja compacto? Não entendi. Compacto, unido... Ah, sim, eu acho que nosso time vem de grandes títulos, né? E isso traz confiança, traz alegria. A gente não se gosta só dentro de campo, mas também fora. O Renato também tem sua contribuição nisso, faz o clima ficar bom, faz o clima ficar leve. Então, creio eu que a gente tem que continuar assim, trabalhando bastante, treinando. E sempre com as vitórias é a alegria maior. Jonas Stelman, Rádio Alternativa Esportes. Gaby, boa noite e parabéns pela vitória. Após uma derrota pesada no final da semana, qual é a importância do Renato Gaúcho com sua experiência em Libertadores para que o elenco pudesse mudar de chave tão rápido e jogar um futebol mais consistente e competitivo na partida de hoje? Eu acho que muita. A gente sabe que o Flamengo é sempre muito cobrado, mas a gente vai perder. Até os melhores times do mundo acabam perdendo. Claro que a gente não quer perder de quatro, do jeito que foi. Mas vai acontecer um dia. A gente torce para que não aconteça sempre. Então, sim, a gente sabe da nossa qualidade, a gente assume o protagonismo. Então, a gente sempre vai querer ter a bola, vai querer fazer gols. Mas tem dias que as coisas não vão acontecer. Então, quando a gente ganha de quatro, de cinco, a gente não é o melhor time do mundo. E quando a gente perde, a gente não é o pior time do mundo. A gente tem que consertar os erros, trabalhar e sempre querer melhorar e pensar na próxima partida. Muito obrigado, Gaby. Obrigado, Gaby.